é o tutorial estourais sem rodeios direto ao assunto conforme você pode observar aqui ó eu tenho 24 reais 75 centavos de cashback que eu recebi comprando produtos na loja americana tá agora eu vou comprar créditos da google play beleza então vocês vão procurar esse ícone aqui ó diversão clica aqui e depois o giftcard mostrando passo a passo para você o google play e tá aqui ó escolha uma opção pode colocar 15 30 ou digitar um valor eu vou colocar mas quando você digita o valor você só pode colocar entre 30 e 100 reais tá você digita o valor vou colocar 38 e 30 explicar aqui para vocês ir a pagamento que acontece eu só tenho 24 reais conforme vocês viram eu já adicionei o cartão de crédito aqui tá até fiz um vídeo sobre isso então eu vou usar o meu saldo opa o meu saldo tá vendo aqui ó de 24 75 e o restante eu vou estar utilizando o meu cartão de crédito isso que é interessante né então vamos lá mostrar aqui para vocês vai ficar assim eu vou utilizar 24 75 e 355 vai ser debitado no meu cartão de crédito e confirmar pagamento um pouquinho e fique ligado a loja pode levar até 72 horas para aprovar o pagamento mais detalhes mas cadê meu código cadê meu código tá aqui ó o código tá aqui ó então agora é só copiar o código aqui ó copiei agora eu posso estar comprando qualquer coisa lá na google play e aí gostou do vídeo se gostou já deixa um like você também pode estar utilizando o seu cashback colocando recarga em seu celular não sabe o procedimento eu já fiz um vídeo sobre esse assunto vou deixar ele aqui beleza espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se encontra nos próximos tutoriais